Olá turista, você está em Buenos Aires, está vindo para Buenos Aires, meu nome é Sebastian e montei esse programa para você. Se você está vindo para cá, fica nesse vídeo porque vai ser de uma ajuda muito grande para que suas férias sejam perfeitas. Eu não sei se já te aconteceu que quando você viajou para outra cidade, para outro país, você fez um city tour e realmente você não ficou satisfeito porque quando você foi dar uma volta na cidade, você percebeu que não tinha paradas e não dava para você bater as fotos que você queria, não dava para aproveitar tudo que você queria da cidade. Eu não queria que acontecesse isso mais com as pessoas que vêm para Buenos Aires. É por isso que desde que eu trabalho com turismo, já faz oito anos, montamos um city tour, montamos um programa que busca você no hotel, a gente te leva na Recoleta, você vai entrar na Igreja do Pilar, você vai entrar no cemitério da Recoleta, a gente vai te levar lá na Flor de Metal para que você bata aquela foto, depois a gente vai conhecer o Teatro Colom, vamos no Ateneu que é uma das três livrarias mais importantes do mundo, vamos no Obelisco, vamos na Casa Rosada, na Cateleira Metropolitana, no Cabildo, vamos na Casa do Doce de Leite, na Estátua da Mapalda. Realmente está preparado para que você possa conhecer todos os pontos principais da cidade. Continuamos para o Caminito, vamos para La Boca e depois a gente finaliza no Porto Madeiro. É um passeio que realmente está desenhado para que você fique o tempo necessário em cada lugar e você possa aproveitar de uma maneira ótima e prática todos os pontos principais de Buenos Aires. Mais de 650 famílias que já confiaram no nosso trabalho, no nosso passeio e está todo mundo satisfeito. Realmente estamos tão confiados, tão confiantes no nosso trabalho que nós somos quem assumimos todos os riscos. Somos a única empresa na Argentina que temos a garantia de 100% de satisfação. Isso significa que se você não ficar satisfeito com o nosso passeio, você pode escrever um e-mail para a gente e a gente lhe devolve o 100% do dinheiro. Então, se você estiver a fim de conhecer a cidade de uma maneira diferente, coloque aqui embaixo a data que você quer fazer o passeio, a quantidade de pessoas e o hotel onde a gente vai buscar você e vem passear com a gente. Te espero em Buenos Aires e um abraço. Falou! Fui! 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 Fui!